Não me pergunte onde fica o alegre Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada o aluginete E ouvirás toque de gaite de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem do uruguaiu na de manhã Vem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhados no rio Ibirapuidão Ouve o canto gaúcesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde Buri Lourde, Tuna, Camatim, Benel, Campeiro Pedra, Moura das Quebradas do Ibirapuidão Ouve o canto gaúcesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde Buri Lourde, Tuna, Camatim, Benel, Campeiro Pedra, Moura das Quebradas do Ibirapuidão 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 Transcrição e Legendas Pedro R.